Achas que ainda não tens um nível de português suficientemente elevado para ler um livro nesta língua? Vou mostrar-te que estás enganado. Sim, os livros estão teoricamente voltados para um público infantil, ou seja, para crianças, mas não, não são inúteis e eu acho realmente que podem sempre aprender alguma coisa com eles. Dado que eu leio bastante desde criança, quando estava a selecionar os livros para vos mostrar hoje realmente tinha um leque super variado de opções e por essa razão este tipo de vídeos, esta rúbrica, pode mesmo transformar-se em algo recorrente no canal e posso fazer recomendações em função do género de livro e também em função do nível do aluno. São vários os alunos que me pedem recomendações sobre o que começar a ler em português e na minha opinião realmente não há mal nenhum em ler livros de crianças. Eu mesmo o faço noutras línguas e acho que é extremamente benéfico, conseguimos aprender palavras novas e todos os livros que eu vos vou mostrar aqui têm uma razão de ser. Então, vou mostrar-vos sete livros, cada um deles com várias histórias simples. São leituras acessíveis, mas agradáveis e são tudo livros que eu li quando era criança. Considero que a leitura de livros, essencialmente, mas também podem ser artigos e documentos autênticos na língua em que estamos a aprender desde o nível inicial é muito importante. Não só pelo vocabulário, pelas expressões que são mais naturais, mas também pelas estruturas gramaticais que se retém. Além disso, são livros simples e é muito fácil de os lermos em voz alta e, dessa forma, melhorar a nossa pronúncia e ter uma cadência de discurso mais natural e mais próxima daquela que seria a cadência de um nativo. Os três primeiros livros que vos vou mostrar foram escritos pela mesma escritora, Alice Vieira, e podemos considerar que são da mesma coleção. Vocês já vão perceber porquê, é muito fácil de perceber. O primeiro que vos vou mostrar no seguimento do que acabei de dizer sobre a pronúncia, especialmente das vogais, é este aqui, livro com cheiro a chocolate. Este livro é muito giro, como todos os outros que eu vou mostrar, mas este tem a particularidade de ter algumas vogais anegrito, como que sobressaindo as diferentes pronúncias. Por exemplo, aqui temos os diferentes sons do E, pode ser I, pode ser É, I. O próximo livro é livro com cheiro a morango, e este livro tem umas histórias em prosa, como o anterior, mas também em poesia. Por isso, quem quiser começar a ler poesia simples em português, pode fazê-lo com este livro. E este livro tem histórias muito fofinhas e é impossível não esboçar um sorriso ao ler algumas delas. O último livro que vos vou mostrar hoje desta coleção é o livro com cheiro a caramelo. Este livro segue muito a estrutura dos dois anteriores. No entanto, gostava apenas de destacar uns jogos com as letras que fazem neste livro. Por exemplo, as palavras pequeno, muito pequeno, aparecem sucessivamente e elas vão tornando-se cada vez mais pequenas em termos do tamanho de letra. E é a mesma coisa com as palavras comprido, muito comprido e compridíssimo. São sucessivamente mais compridas. E por isso, há uma certa ligação entre as palavras e este efeito visual que tentam criar no livro. Outra coisa que vos queria mostrar, que achei muito engraçada, é que neste conto aqui, as palavras que aparecem na imagem são como se de um relato de futebol se tratasse. Porque sim, este conto está um pouco ligado ao futebol. O próximo livro que vos vou mostrar é de Álvaro Magalhães, o escritor que eu lia mais quando era mais nova. Eu cheguei a encontrá-lo a ter livros autografados por ele. Eu era realmente fã dele. Então, ele chama-se 100 histórias de todo o mundo. No fim de ler este livro, o autor considera que teremos dado a volta ao mundo sem sair de casa e teremos aprendido bastante sobre outras culturas e a forma como pensam até noutros países. Como o próprio título indica, o livro está repleto de histórias que se passam noutros países e é bastante interessante fazer a comparação entre o que se passa noutros países e no nosso. A extensão não é mais do que uma ou duas páginas e há sempre muito diálogo. No início, eu refero que as histórias tratam da lógica da vida de diferentes formas, ao mesmo tempo que vão tratando de problemas provavelmente universais. As histórias do próximo livro são mais longas. Temos então o livro O Senhor do Seu Nariz e outras histórias. A história de que eu mais gostei foi efetivamente aquela que dá o título ao livro, O Senhor do Seu Nariz. Esta história é muito engraçada porque temos um menino que está condenado a ter um nariz enorme. Para ser mais precisa, ele estava condenado a ter um nariz do tamanho de um chouriço. Apesar de ele nunca passar despercebido onde quer que fosse, ele conseguia ver sempre o lado positivo das coisas. Um trocadilho muito engraçado feito na história é que ele ganhava sempre as corridas por um nariz. Passo a explicar, este trocadilho está ligado a uma expressão em português que temos, por um tris, que significa por um curto ou pequeno espaço de tempo. Ou seja, ele ganhava sempre as corridas por pouco, por um tris ou aqui na história, por um nariz. A história mais curta deste livro fala sobre como a felicidade está nas pequenas coisas. A propósito deste livro, para quem estiver interessado, eu encontrei vários vídeos sobre este livro, feitos por professoras primárias ou os seus alunos. Por isso, para quem quiser, pode ser interessante pesquisarem sobre isso. A Cidade dos Cães e Outras Histórias de Luísa Ducla Soares é um livro para aqueles que gostam de animais, de histórias sobre animais, porque aqui temos nove contos originais e divertidos em que são os animais o protagonista. Como o título já sugere, vamos ficar a conhecer a Cidade dos Cães, mas também histórias de um coelhinho de saltão, uma mosca atrevida, um macaco, outros animais da horta, da selva, do mar. Temos aqui uma grande variedade e o vocabulário usado está muito relacionado com o meio em que cada animal vive. Na primeira história, há um senhor muito rico que decide usar todo o seu dinheiro para construir uma cidade perfeita para os cães. Então, esta cidade vai ter talho, loja de roupa, de brinquedos, um estádio para que os cães pudessem correr atrás das lebres e até um cinema com, passo a citar, filmes para farejar. No entanto, sendo que os cães se aproximam dos humanos em determinadas coisas, isso também acontece noutras. O que eu quero dizer é que na Cidade dos Cães passa a haver uma luta de poder. Todos querem ser reis. O nosso último livro de hoje chama-se Histórias do Tempo Vai e do Tempo Vem. Foi escrito por Maria Alberta Meneres e junta tanto prosa como poesia. E também funciona como uma prova para aqueles que não acreditam, mas sim, é possível ler o que quer que seja num nível inicial. Alguns dos temas são a passagem do tempo, o medo, a simplicidade, os afetos. Algo interessante que podem notar é que a neta se dirige à avó de uma forma formal. Ela dirige-se à avó utilizando as conjugações da terceira pessoa do singular, seria você. No entanto, aqui nós vamos tendo a omissão do pronome você, que é uma coisa que tentamos fazer em português europeu, e, neste caso, é substituído pela palavra a avó. Como a ilustração escolhi um exemplo, passo a ler. Como é que a avó se vai lembrar destas coisas? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar gosto e subscrever. E digam-me também nos comentários qual foi, ou qual vai ser, o primeiro livro que leram ou vão ler em português. Fico à espera.